Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Maicon. O jogo que eu vou mostrar pra vocês aqui nada mais é do que Mortal Kombat Magidão. Primeiro que eu vou tirar aqui, eu vou baixar um pouco aqui. Cadê a música? Cadê a game music? Baixar a musiquinha aqui, porque o YouTube tá me enchendo a paciência com as músicas dos jogos. Então vamos evitar polêmicas. Mortal Kombat. Nossa. Então vamos lá, vamos partir pro Creature Fighter. Vou testar aqui, Profile Require. Tá, tá pedindo memory card. Tô sem memory card ali. Mortal Kombat. Modo Arcade então aqui pra testar. Caraca, tem boneco pra caraca, mané. Tem boneco pra caramba aqui, mané. Tô aqui testando com a galera. Tá aqui o Giovanni. Dá um alô aí, Giovanni. E aí galera, tudo bem? Tá, tá imitando aquele cara, né? Ah, palhação. Tá imitando o que, Giovanni? É, hoje estamos aqui com a... com o Mortal Kombat... com o Mortal Kombat... Armageddon. Armageddon aqui do PS3 aqui. De primeira mão pra vocês aqui, exclusivamente. E... vamos lá, gente. Alguém me play aí pra vocês dar uma olhadinha aí. Conferem os games aí. Vá lá, ô Barbixa. Olá, tudo bem? Então, vamos comparar para essa daqui. Vamos dar uma olhada aqui nos bonecos. Boa Shiva. Sindel. Frost. Tanya. Sonia. Kitana. Milena. Jade. Ashla. Limei. Nossa, as mulheres estão quase peladas, mané. Vou botar um boneco que eu já conheço, já. Pra não dar ruim. Que esse cara aqui, mano? Striker. Vou colocar o Sub-Zero. Sub-Zero. Dificuldade, 25%. Time Roads. Nossa. Johnny Cage. Sindel. Que esse maluco aí, mané? Porra. Barulho da música. Round 1. Toma. Ih, ih. Vou via. Majidon. Pô, esse jogo aqui me lembra muito o jogo do Dream Quest. Lembra esse jogo? T Pô. Porra. Tu vài. No perfeito. Toma, seu otário. Galera. Eu só estou testando esse jogo aqui, entendeu? Pra dar as primeiras impressões para vocês. Toma, seu otário. Nossa, é um sucão. Pô alto. Nossa, gente. Ó. Gelim. E olha lá. Gelim. Toma. Gelim. Toma. Gelim. Ah, vai ficar nessa, mano. O importante é vencer. Nossa. Vai. Gelim. Finalizar. Toma, Gelim. In. Flores. Flores. Victory. Deixa eu dar a configuração. Outro soft. Tá cheio. Com outra coisa, então. Vamo lá. Round 1. Fight. Então, vambora. Oh. Nossa. O cara pegou no alto, mano. Que isso? Porra. Ficar pelando agora? Ficar pelando agora. É. Vai ficar... Oh. Emendei bonito, hein? Ah. Agora entendi a sequência. O sangue é meio... Bola. Tá vendo? Tá vendo? Sub-Zero wins. Sub-Zero wins. Round 2. Round 2. Fight. Não defende não, seu merda. Nossa, que socão. Só abaixadinha agora. Só assim, ó. Aquela musiquinha. Só assim agora. Tá bom. Nossa. Quebrou meu braço. Vai, velho. Acerta aí. Toma. O cara fica verde. Ele não fica branco. Ele não fica branco. Sub-Zero wins. Sub-Zero wins. Pô, graficamente eu achei muito bom. Lembrando que esse jogo aqui é de PS2. Sim, dá. Vamos ver. Nossa, que merda é essa? Round 2. Martelo? Como é que pego o martelo aqui, velho? Agora sim. Agora. Nossa, a mulher tá... Pô, a mulher tá batendo muito, hein? A mulher tá sangrando, velho. Que... Hum, ela bateu no meu... No meu... No meu pipi. Que isso, mané? A merda é que são violenta. Não, 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 não. Sim, corre. Rant. Brincel. Oh、 ahem. Viu? Hum... Perdi o copo. Break. A mulher tá pelando pra caraca, hein, mulher? Gelo! Gelo! Eu falei gelo! Eu falei gelo! Aê! Toma, gelo! 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 Ó, ó, que coisa linda! Ih! Aê, mané! Venci! Round 3, fight! Fight! Gelo! Ih, defendeu! Ai-ya! Gelo! Toma no bumbum! Gelo! Nossa, ela bate no saco! Dolorido, mano! Gelo! Droga, errei! Gelo! Gelo! Tá bonito, tá bonito, tá bonito! Gelo! Pronto! Gelo louco! Gelê ela, deixa ela geladicinha! Quem é? John Cage? O que é esse cara aí? Alchor, que é? Round 1! Fight! Que é isso! Ih, ih! Caracos! O cara é Kung Fu, mané! Toma! Eu também sei se... Se é fazer Kung Fu, também! Ah! Tô ficando violento! Gelo! Ah, moleque! Gostei! Gostei! Ih! Defendeu! Nossa, a cara do Sub-Zero tá sangrando, mané! Vamos lá! Nossa, mano! O cara tá pelando muito, filho! Nossa, pegou de longe! Nossa! Pô, o cara bate até no alto, mané! Caraca! Gelo! Nossa, mano! Ih! Filha da man... Gelo! Gelo! Preciso de gelo! Gelo! Aê! Nossa! Nossa, mané! Caracos! Gelo! Uh! Pegou no pezinho! Nossa! Ele tirou, mané! Filha da man... Nossa! Os caras são muito rápidos, mané! Gelo! Ai, filha da man... Ai, o Sub-Zero tá com a cara sangrando, mané! Ó o sangue descendo, o mel descendo ali, ó! E bota mel na minha boca e me diz que não! E gosta de atiçar o fogo do meu coração! Ó! Ó, filha da man... Nossa, mano! Gelo! Ai! Caraca! Vou perder! Vou perder! Vou perder! Nossa! Levanta, boneco! Porra! Você tá tomando! Tá com a cara toda arrebentada também, mané! Foi de graça também, não! Estou do boneco agora! Bem... Já tem uma conclusão sobre o jogo... O jogo é muito maneiro, mané! E só a quantidade de personagens... Já tem alguns desbloqueáveis ainda aqui, ó! Pode ver que tem uns cadeados aí... O que é esse cara que você pediu? Certo! Só a quantidade de personagens já vale já pra quem é fã da série Mortal Mortal Kombat! Agora a chapa vai esquentar agora, mané! Vamo lá! Ah! Ah! Agora a apelação é outra, mané! Tá lá, ó! Ah, filha da mãe! Ah! Ganhei fácil, mané! O secto! Levanta! Ah, chora não, chorão! Toma, neném! Ah, agora tá... Agora tá... Agora tá difícil pra você, mané! Defende, defende... Defende não! Defende não, mas vou ganhar tranquilo, mané! Toma! Então, Matrix! Difícil! Ah, lá! Ganhei! Atra! Jogabilidade fantástica, responde na hora, eu que to fraco nesse jogo, mas o jogo responde muito bem. Hello Moto! Valeu Giovanni! Ah, ta bonito! Ah, ta pelando, ta pelando nada, a maquina tomei a pela. To vazando óleo, olha lá, vazando óleo na cara do boneco. Vamo lá, levanta aí. Nossa, nossa, só na cara. Tá vendo, se der mole ele tem que apelar, mas não adianta. Ah, filha da mãe. Ah, agora sim. Oh! Que isso mano? Toma! A jogabilidade é muito boa, responde muito bem os controles. Ta lá. Toma, venci. Ta lá. Ai, joguinho muito maneiro cara. Que esse doido aí? Que esse doido aí? Esse cara aí eu não conheço não mano. King Box. Nossa, mano. Ah, virou Pride agora? Não vou apelar, mano. Tá maluco? Porra! O cara tirou o moço. Psst. Caraca! Nossa! Que isso mano? Ei, vai devagar com a doa aí mano. Ei, vai devagar com a doa aí mano. Caraca mano, é maluco tá pelando pra... Maluco! Cobra wins. Cobra wins. Cobra wins! Ih, devolveu. Toma, cobra. Nossa, ta bom! Vai ficar batendo pra caraca. Toma, seu otário Toma Pô, vai ficar nessa merda Haha, ganhei, mané E agora Nossa, ele levantou rapidão Defende Ah, mané, olha Hum Ah, agora que Papelão Segura Tá lá Finalizar ele agora, ó Míssele, tá ligado RPG Tá lá, ó Uá Arte ninja agora, mané Aí, agora sim É o último chefe? Nem sei Nossa, o cara é grandão, mané Caraca, o limão Sai pra lá, porra Nossa Que isso, mané Que isso Caraca Ah, malucoro Pelou pra caraca, mané Levanta Caraca 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 Que colongião, mané Vai Vai, mané Vai, mané Nossa, pegou de longe, mané A causada Nossa, meu irmão Que isso Deixa eu levantar Ah, matou, mané Com ele, não resolveu, não Com ele, não resolveu, não Tamanho do garoto, mané Continui, ó Ok Vou procurar o boneco agora maneiro Pra tentar enfrentar ele Deixa eu ver o boneco maneiro agora Esse cara que é quem, mané Smoke Porra, o Smoke tá na moral, mané Fumaça Esse cara aqui Não Agora vai Tá com ele Porra, como é que Ah, tá Porra Nossa, mano Que massacre Nossa, mano E eu achei que ia ser melhor que aquele boneco, né Levanta Ronda 2 Fala Fala Não tem nenhum golpe. Cadê o golpe do cara, mano? Isso aqui é merda, cara. Os caras mudam o jeito de aplicar os golpes, aí tu se atrapalha pra caramba. Tem que partir pra porrada aí, então, vamos lá. Achei o ponto fraco dele. Porra, o cara levanta o seguinte. Caraca! Boa! Nossa senhora! Levanta! 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 Ah, filha da mãe! Quase ganhei ele. Agora eu vou ganhar ele na boa. Ah, tá com a cara toda amarrotada também. Rumi de novo. Deixa eu ver aqui outro bonequinho macaninho. Ermac. Ermac. Quarmac. Deixa eu ver um boneco que eu posso zoar. Kung Lao. Shansung. Pô. Daria pra me zoar com o Shansung, só que se o golpe for diferente, vai me quebrar, mano. Se o golpe for diferente, vai me quebrar, mano. Vamos ver. Vamos ver o negócio de uma cega. Agora ele vai dar... Pô, o load é super rápido, mano. Quase não tem load, mano. O que é isso? Uh, uau. Nossa, o especial do cara parece que não sai nada, mané. Pô, que mentira, mano. O que é isso? Sai, merda. Guru, rouba, wins. Ronda 2, fight. Boa, tu tá... Tu tá batendo no cara. Tu tá batendo no cara, nem acaba a sequência, o cara já bate de volta. Caraca, que causada, mano. Mortal Kombat sempre foi assim, cara. Não adianta. Ganha, porra. Ah, mano. Vai falar que eu vou perder ainda, mano. Pelo amor de Deus. Você quer perder. Ronda 3. Falt. Nossa, mano. Ah, mano. Tô mais esperto agora, hein. Pô. Bagulho até ele é guiado, mané. Ah, seu otário. Levanta. Não, fica em pé então. Nossa, mané. Ele rouba muito, mané. Vai me ganhar ainda. Nossa, velho. Hoje foi uma porrada. Aê. Toma, seu otarão. Tá lá. Muito sacrifício, mano. Agora é aquele otário lá. Isso, deve ser apelão pra caraca, mané. Ronda 1. Ronda 1. Falt. Blazer. Nossa. 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 Esse bichinho nem arranca sangue dele. Nem arranca sangue, mané. Nossa, Shansung. Levanta. Agora que o Shansung. O foguinho. O cara é todo feito de fogo. Não vai adiantar jogar um foguinho contra ele. Toma. Para de rolar igual maluco. Sai. Hum, pegou. Que bosta. Levanta, Shansung. Coragem. Vem pra roupa. Pô. Nossa, velho. Ele arranca muito sangue. Nossa. Levanta, velho. Levanta, otário. Nossa, mané. Nossa. Aê. Até que eu tô indo bem, mané, com ele. Mesmo com o Shansung meio devagar pra caraca. Caraca, velho. Ah, sua bicha. Eu vou de novo agora. Só que eu já sei quem eu vou usar. Vou usar ele aqui, ó. Ele eu vou ganhar, com certeza. Vamos lá. Ah, vamos ver se ele é tão bom assim mesmo. Nossa. Nossa. Levanta, boneco. Caracoles. Ah, é muito causado, mano. Fica apelando essa merda. Pô, o cara... Pô, o cara fica apelando aquele baluga ali, mané. Ele já levanta batendo, mano. Descredo. Ah, filha da mãe. Porra. Que bicha, mano. Vamos de novo. Vamos ver agora. O que é essa mulher aqui? Quitando. Pô, tá mó gata, mané. E isso aqui? Tania. Esse cara aqui é quem, mané? O Scorpion não dá pra ir, não, mané. Eu vou com um otário também. Pô. Pelar logo também, igual elas fazem. Vamos ver agora como é que fica a chapa ficar quente. O otário não tinha quatro patas, mané. Agora só tem duas. Caraca, nem... Pô, otário. Faz alguma coisa. Ah, tá de palhaçada, mané. Exagero isso aí. Defesa, defesa. Nossa. Esticou as patas, motário. Pô, o gráfico, cara, é muito bonito, cara. Sinceramente. Pô, pra Playstation 2. Muito bacana, velho. Nossa, mané. Eu tô levando um sacode desse cara, mané. Nossa, levanta. Quando eu levanto... Pelou. Nossa, mané. Eu ia dar a última porrada nele, mané. Velho, se não for agora, vai dar ruim. Essa mulher aqui. Ih, mané. Tinha uma ideia. Esse cara aqui é quem? Feio pra caraca. Nossa, é de mosquito, cara, mané. Isso aqui é uma mulher? Kitaro. Motagoro. Kitaro. Ah, Shao Kahn, mané. Ah, é o Shao Kahn. Eu falava no Mortal Kombat antigo. 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 Bora lá agora. Ah, ué. Que vai de martelo agora. Agora o chefe contra o chefe. Agora o chefe é chefe, né, pai? É isso aí. Ah. Porra, mano. Esse cara. Ya. Nossa, mano. Ele bate doído, mano. Porra. Porra. Ele não tá defendendo, não, mano. Ele defende. Caraca, ele é muito apelão, mano. Pelo amor de Deus. Hum. Achei um hálito. Tira nada, mano. Caracoles. O cara não recebe nem magia, mano. Olha. Jogo ladrão, mano. O cara não recebe nem magia, mano. Bem, é a última tentativa agora, né, pessoal. No. Esse cara é quem, mano. Liu Kang. Pô, mas do mal, mano. Morto-vivo, esquisito. Ué, morto-vivo. Se vivo, você tava ruim. Ih, até que tá rápido, hein. Faltou. Ô, caraca, mano. Manda maju, o cara devolve. Levanta! Seja forte! Oh, caraca! Não! Nossa, ladrão! Nossa, ladrão! Nossa, ladrão! Tá lá! Agora há uma esperança! Agora o instinto samurai despertou em mim, mano! Vambora! Há uma esperança! Vambora! Há uma esperança agora, mano! Enquanto há uma esperança, parte pra cima! É isso aí, galera! Vamos partir pra cima agora! Com tudo em cima dele agora! Ah, agora ele começou a apelar, ó! Vambora! Ele começou a apelar! Agora! É isso aí, galera! Vamos partir pra cima! Estilo Mortal Kombat! Nossa, deu um bugadão! Deu um bugadão ali! Vai, vai, vai! Levanta ali o quê? Cara, deixa o cara levantar, mané! Tá lá, mané! É o Mach, mané! Tá lá! Finalmente aconteceu! O inesperado aconteceu! Venci, mané! É isso aí, galera! Valeu! O vídeo vai ficando por aqui! Nossa, o vídeo ficou enorme! Mas aí, o jogo que eu... Aconselho vocês a jogar! É obrigatório! Muito bom! Ó! A dancinha, ó! Uá! Valeu, pessoal! Se inscreve no canal aí! Deixa eu acompanhar nossos vídeos! Falou! Tamo junto e misturado! Falou! Não deixe de... Não deixe de deixar esse like aí, maroto! Tá aí, pessoal! Vambora! Mortal Kombat Armageddon! Recomendado! Mark Recomenda! Fui!